Oi pessoal, tudo bom com vocês? Eu espero que sim, que estejam todos muito bem Hoje eu vim trazer para vocês mais um sabor dois em um Uma combinação deliciosa e super cremosa Então fica até o finalzinho do vídeo, já deixa aí aquele joinha Se inscreve no canal e ativa o sininho Vamos parar de conversa e vamos lá? Então pessoal, aqui nessa jarra eu coloquei 1 litro de leite 5 colheres de sopa de açúcar Sempre é bom você experimentar para ver se está ao seu gosto E vou colocar também 2 pacotinhos de suco sabor laranja Você pode usar a marca da sua preferência Eu estou utilizando a marca Mid, mas você fica à vontade para colocar o suco da sua preferência Vamos colocar também 1 colher de sopa rasa de liga neutra Pode ser do potinho ou também por quilo Ele é pessoal, estabilizante em pó na cor branca Que deixa o geladinho mais cremoso Liga neutra Então vamos colocar 1 colher de sopa rasa Você encontra aí em lojas de doces, em atacadistas, em supermercados É bem fácil de encontrar Então agora a gente vai mexer tudo muito bem para dissolver bem esses ingredientes Agora a gente vai fazer o nosso segundo sabor 1 litro de leite, 4 colheres de sopa de açúcar E vamos colocar também 2 pacotinhos de suco sabor graviola Pode ser aí o suco da sua preferência Vamos colocar 2 pacotinhos para que fique bem concentrado e também fique bem cremoso Então agora a gente vai colocar também 1 colher de sopa rasa de liga neutra Que vai deixar o nosso geladinho mais cremoso Mas se você não tiver na sua região não vender, pode fazer sem também que dá certo Então agora a gente vai mexer tudo muito bem Se você quiser, você pode também bater no liquidificador Então agora a gente vai começar a fazer a montagem Eu vou colocar aqui um pouquinho do sabor graviola E vou completar com sabor laranja Eu estou utilizando pessoal o saquinho com a medida 5x24 Vou fazer aqui em todos e venho mostrando para vocês como ficaram Prontinho pessoal, ficaram prontos Me renderam 19 geladinhos com essa medida 5x24 Preço sugestivo de vendas é de R$2,50 a R$3 Mas claro, você tem que calcular conforme o valor dos produtos aí da sua região É delicioso, fica super cremoso E eu tenho certeza que vai ser sucesso de vendas Se você gostou, aperte aí o botãozinho gostei Deixe aquele joinha que é muito importante para o canal Se inscreve, ativa o sininho Compartilha também nas suas redes sociais Fica muito bom